Fala moçada boa, o Esporte na Área está no ar, seu esportivo diário aqui na TV Assembleia. E iniciamos falando das semifinais do campeonato piauiense sub-17. Quatro equipes movimentaram a noite de ontem no Lindolfo Monteiro. Na primeira partida, o Fluminense se classificou vencendo o Picos por 1x0 com direito a gol nos acréscimos, feito pelo Barrão de Falta. E no segundo jogo, o Autos empatou com o Piauí em 0x0 no tempo normal. E a partida foi decidida nos pênaltis. Piauí e Autos fizeram uma das semifinais do piauiense sub-17. Durante a primeira etapa da partida, um jogo truncado, sem grandes chances. A melhor oportunidade foi essa, aos nove minutos, na falha do goleiro do Piauí, que quase entrega o gol aos garotos do Jacaré. Na segunda etapa, o Autos até que veio mais ofensivo. Esse chute de fora da área, que o goleirão Arthur espalmou para frente, levou perigo à meta do enxugarrato. Nessa outra jogada de Andrei, a pancada de longe, que tinha um endereço certo, viu? Revejo o lance, onde quase o Jacaré abriu o placar no lindo alfinho. No lance seguinte, pelo lado esquerdo, foi a vez do Piauizão, após esse bom passe chegar. E o ataque do Rubro Anil, que saiu do marcador e chutou para essa defesaça do João Pedro. É, mas não teve jeito. O jogo foi mesmo para os pênaltis. E quem começou as cobranças foi o Autos. E marcou com o Iocinho. Depois, o Piauí foi para a cobrança. João Pedro deu lado e defendeu a bola. Cobrança seguinte, Andrei no cantinho, lá em cima. O segundo gol altoense. 2x1. Na sequência, o Jacaré marcou o terceiro, com Douglas. Depois, o Piauí foi para a cobrança e converteu o segundo. Anote aí. 3x2. Quarta batida do Autos e quarto gol marcado, com Juan. Até aqui, 100% dos batedores do Jacaré. Depois, o Piauí acertou mais uma. 4x3. E chegou a hora da quinta cobrança. E se o Hércules fizer, vaga na final para o Autos. Ele foi, beijou a bola e marcou o quinto pênalti. No final, 5x3. Autos, finalista do Sub-17. A sorte, ela vem, né? Mas foi muito trabalho, dedicação. Treinamos bastante o final de semana todo. Meio de semana, sol, chuva. Demos o nosso melhor. E sabíamos que essa final ia ser difícil. Mas nós buscamos até o final. Deus nos abençoou e a gente saiu com um bom resultado. E agora estamos na final. É só comemorar para o próximo jogo a gente ser campeão. Eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente. Agradecer toda a comissão técnica. Que a gente vem trabalhando duro, desde janeiro. É muito gratificante poder fazer parte dessa equipe. Que são meninos, mas tem personalidade de homens. E só gratidão mesmo. Vitória com o brilho do goleiro João Pedro. Eu fui no primeiro pênalti na inteligência. Eu sabia que o batedor ia bater no canto direito. Por um dos outros jogos. Ele ter batido no canto direito. Então, eu fiz o índice para ele bater no meu canto esquerdo. Mas, com certeza, eu ia para o direito. Graças a Deus eu pude sair vitorioso nesse jogo de hoje. Fiz uma boa partida e ajudei muito bem a minha equipe hoje. Competição difícil. Tivemos, não achava, um grupo da morte. Você vê que o Picos fez a melhor campanha e foi eliminado. Também quero agradecer toda a minha comissão técnica. Agradecer o presidente Vártula Serda. Que tem dado total apoio para a gente. Toda a comissão técnica do profissional. Os atletas do profissional. Todos eles têm dado apoio. Têm dado força para a gente. E esse grupo de guerreiros nosso aí. Que nunca desistiu. Eu assumi o time num momento difícil, né? A gente vinha do empate e de uma derrota para o Picos. E aí a gente tinha um desafio muito grande contra o Flamengo. Que era ganhar. E a gente, graças a Deus, conseguimos ganhar. Hoje sabíamos da dificuldade. Piauí está de parabéns. Fez uma boa campanha. Bons profissionais lá. Mas tinha que sair um vitorioso. E a gente vai acreditar. A gente vai acreditar até o final. A todos esses guerreiros. Esses atletas que se doaram. Só gratidão a todos eles. Que acreditaram no meu trabalho. No trabalho da comissão técnica. E todos, em modo geral, do Autos. Agradecer, presidente, mais uma vez, Varto Lacerda. E toda a comissão do profissional também. Beleza. Parabéns à garotada do Autos. Finalista de 2022. E ficou, então, definida a final do Sub-17. É Fluminense e Autos. Final de gente grande, hein? A decisão que todo mundo pensava que ia dar lá no profissional. Pois é, acabou se confirmando no Sub-17. A data e o horário da decisão ainda serão confirmados pela Federação de Futebol do Piauí. A gente segue com o esporte na área, seguindo com o futebol. Destaque agora no EA porque tem jogão. Hoje, logo mais, com Flamengo e Autos. Os times voltam a se enfrentar logo mais às sete e meia da noite no estádio Raulino de Oliveira, em volta redonda. A equipe rubro-negra tem a vantagem de poder empatar e avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Autos precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Ou por dois gols de diferença para se classificar direto e de forma inédita às oitavas de final. Então hoje, torcedor piauiense, seja rubro-negro ou alto-ense, ligadinho aí nessa partida. E tem novo lateral direito chegando no Jacaré. Não para esse jogo de logo mais, e sim para a disputa, a sequência da Série C. O Paysandu revelou nesta quarta-feira que vai emprestar o jogador polegar de 27 anos ao clube piauiense para a sequência do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. O atleta desembarcou em Teresina e aguarda o anúncio oficial do Alve Verde. A polegar tem contrato com o Paysandu até o dia 15 de outubro. E de acordo com a assessoria de imprensa do clube, não há previsão de retorno do atleta ao elenco em Belém. O Papagora é Série D porque domingo tem Fluminense 4 de julho, duelo piauiense pelo grupo 2 da Série D. E o Tiago Moraes acompanhou o treino do Flu e traz as últimas notícias do vaqueiro. Em boa fase, o atual campeão do estadual segue firme em preparação, mas agora de olho em outro desafio. O brasileiro Série D. Assim é o Fluminense, que foca toda a atenção no embate contra o 4 de julho. Um verdadeiro clássico estadual dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o 4 de julho é uma equipe muito qualificada, é manter o pé no chão, manter o foco no trabalho, fazer bons treinos e estar atento para fazer um bom jogo no final de semana. Para se manter lá em cima, quem sabe que é um jogo bastante difícil. Independente de quem esteja jogando ou não, o cara não tem que dar o seu melhor e eu estou 100% graças a Deus para fazer um bom jogo no final de semana. A gente preza muita concentração, é um jogo que a gente precisa ganhar para ficar na parte de cima. Independente do que acontecer, a gente tem que dar o nosso melhor para que nós possamos fazer um bom jogo e sair com a vitória. Para o Fluminense, que é vice-líder do grupo, até aqui já foram quatro jogos, três deles fora de casa. E diante de um 4 de julho bem conhecido, o vaqueiro quer mesmo é evitar sustos dentro de campo. O time do 4 de julho é um time bom, não conseguiu um bom resultado no último jogo, mas isso não significa que eles não tenham capacidade de fazer um jogo disputado, como foram os jogos do Campeonato Piauiense. Foram quatro jogos, muito equilibrados, jogos difíceis e a gente está esperando que isso aconteça aqui e que a gente possa conseguir os três pontos. Essa competição é diferente do Campeonato Piauiense pelo intervalo entre um jogo e outro. Dá tempo para a gente trabalhar e estudar bem o adversário. A dinâmica diferenciada do brasileiro também garante a equipe tricolor essa decisão de apostar em reforços para os próximos embates. Tanto que o técnico Marcelo Vila fala da chegada dos novos atletas e também da integração com o plantel. Essa semana a gente tem a chegada de alguns jogadores, a gente tem a volta de outros jogadores, jogadores que estarão na transição e jogadores que ainda não voltaram e um, no caso, o Erivelto, que se machucou e vai passar dez dias. Então, essa rotina aí a gente tem que estar acostumado com ela. Agora a gente está encarando com muita responsabilidade esse jogo contra o 4 de julho, porque a gente precisa da vitória, mas sabe que não vai ser fácil. O Fluminense tem um time montado, tem um time entrosado, um time que está conseguindo os objetivos do clube. A gente trouxe jogadores versáteis, jogadores que venham compor o grupo e brigar pela sua posição dentro do dia a dia. A gente não fala que nós temos um grupo e sim nós nos tornamos uma família, né? A gente sempre recebe bem quem está chegando, né? Chegou três jogadores, o Patrick, o Erivelto e o Zagari, que eu esqueci o nome dele, mas sim, foram bem-vindos, bem-recebidos e eu creio que vai fortalecer mais ainda o nosso grupo em busca do nosso objetivo, que a gente sabe que o primeiro objetivo na competição brasileira é a classificação, né? O segundo a gente vai também para manter a primeira colocação e depois vamos brigar pelo acesso. A nossa equipe está se incorporando, se fortalecendo a cada dia, a cada trabalho, a cada jogo e eu creio que nós vamos chegar muito forte aí no final dessa competição. É, vai ser jogão domingo, hein? Flu se reforçando e 4 de julho buscando a recuperação na Série D. Fim de jogo, o Esporte na Área fica por aqui. Amanhã todos os detalhes de Flamengo e Autos aqui no Ea, viu? É às 5h10 da tarde, eu espero por você. Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri